Fala Timetro, tudo certo com vocês? Olha o que temos hoje, Shopping Day Macho Moda, eita! Tá batindo óculos aqui também. E pra quem não conhece essa coluna, é aquele rolê que eu faço, que eu vou nos shoppings, vejo, entro nas lojas, vejo o que tem de bacana nas lojas, o que tem de diferente, o que tem de novidade, por um preço acessível também. E agora já, sem mais delongas, bora direto pro primeiro shopping, que é o Golden Square Shopping aqui em São Bernardo, aqui na minha cidade, moleque. E bora entrar em umas lojas por lá, fechou? Então, go! Chui, acabei de entrar na Forever 21, já encontrei o Vicente. E aí, parço, suave? Ele trabalha aqui na Forever, acompanha uma chamada também? Sempre, sempre, todo o conteúdo eu acompanho, eu acho muito bacana, um dos melhores blogs, se não, o melhor, né, do Brasil. De moral, hein? E o Instagram dele é da hora, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Acompanha lá que é da hora, o feed dele é bem bacana e tudo mais, dá umas dicas legais também. Vai começar com o blog lá já já, né? Já, logo mais. Diferente, vai, se ele tá me falando aqui. Se vocês verem aqui no Golden, procuro o Vicente na Forever aqui, ó, que me ajuda vocês. Dá um salve aí, eu ajudo vocês, hein? Fechou, é nóis. Olha esse moletom manchado aqui, ó, com detalhes em lavagem, que eu encontrei na Forever. Eita, deixa eu filmar no espelho aqui, né, é mais fácil. Ele tem detalhe em amarração aqui do lado, vocês estão vendo? Ele é um pouco mais longo, ó, dá pra usar aberto também. Show de bola, né? Esse aqui tá por R$139,00 aqui na Forever 21, R$139,00. Show de bola, hein? Ótimo, hein? Achei esse colete Longline aqui de moletom também, muito bacana aqui na Forever. Bomber R$119,00, a capuzera é bem massa também, eita. Pra quem curte jaqueta Bomber, aqui, ó, Bomber bordada na Forever 21, essa aqui tá R$189,00. Vou mostrar aqui no espelho pra vocês, ó, manga preta, bordada em rosa, aqui no peito. Show de bola, hein? Olha que bacana, Timê, essa camiseta rosa aqui, pra quem curte, né, vestir rosa, ela tem capuz, modelagem mais oversized. Essa aqui tá R$65,90, boa. Pra quem curte camuflado, mais camiseta aqui, ó, camuflado, terroso. Aqui na Forever 21 também. Essa aqui, ó, tá R$59,90. Achei bem massa, hein? Camuflado em tomos de marrom, bege. E pra fechar, Timê, aqui na Forever, essa calça camuflada, ó, ela é rasgada. E aqui algumas estrias também, tem zíper aqui no bolso, tem bolso normal. Essa aqui tá R$179,00. Ela é de sarja, tá? A única coisa dela é que ela não tem elastano. Fiquei meio chateada, mas ela é bem bonita, né? Olá, Timê, também mais um inscrito, leitor, seguidor do Macho Moda, é o Fábio. E aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Vamos seguir o colorau aí, que o Macho Moda é top, mano. Olha a moral. E aí, tá fazendo umas contas aí? Tô, tô vendo uns coletes aí, alguma coisa aí. Eu experimentei um preto desse aqui, ó. Legal, né? Hoje já separou tudo. Ah, aproveitei isso aqui, ó. Porra, animal, acabei de mostrar. Manda ver, então, Fábio. Toca aí. É nóis. Bom, time, acabei de sair da Forever aqui, como vocês puderam ver. Não tinha tanta coisa de promoção assim, não sei, eu não tava tão grande hoje quanto eu já peguei em algumas outras vezes, alguns outros shoppings, mas tinha bastante coisa interessante, tem bastante coisa camuflada, de jaqueta bomber tá animal, tem jaqueta bomber bordada, tem jaqueta bomber estampada, tem jaqueta bomber, com várias cores, enfim. Tá bem bacana a Forever, como sempre, gosto muito dessa loja. Agora, bora para a Zara. Go! Olha essa jaqueta bomber aqui da Zara, no like. Ela é tipo uma tela C, sabe? Como tem esse tecido. O preço dela não tá tão em conta assim, tá R$2,69, mas olha esse modelo, é animal. Um pouco mais pra trás aqui. Estão vendo o detalhe aqui, ó, do tecido? Show demais, hein? Eita! Olha essa camiseta manga longa, desconstruída aqui da Zara, ó. Vou até mais perto da luz pra vocês, Timer. Ela tem detalhe aqui em costura, tem detalhe aqui, ó, pro punho, pro polegar. Ela é mais longa aqui atrás também, ó. Tem uma fenda na barra. Muito massa, muito massa mesmo. Essa aqui tá R$129,00 aqui na Zara. Eita! Essa camiseta aqui é animal, aqui na Zara, da Pepsi, moleque. Tendência retro total, retro tá muito em alta, né? A gente revivendo aí as décadas passadas, tá R$99,00 e tem também de outros reflitos. Acho que tem 7-Up também, se eu não me engano ouvi lá na Arara. Enfim, deve ter de outros também. Olha essa jogger aqui, Timer. É uma calça, né, de moletom. Ela tem detalhe aqui lateral em zíper, ó. E quando você abre, fica camuflado, tá vendo? No bolso. Tem aqui as estrias também, canelada. Calça jogger. Ela tá R$199,00 aqui na Zara. Não tá tão em conta também, mas é um modelo bem diferente, né? Show de bola. Bom, Timer, tive que parar o shopping day no Golden, porque o pessoal da Zara não me deixou mais filmar, tirar foto, enfim, das peças, as peças de roupas, enfim. O cara foi lá, acho que era o gerente da Zara. Fui lá no provador, ele acho que me ouviu, né, falando com vocês aqui. E falou, então, é que a Zara não pode, não deixa você tirar foto, nem fazer vídeo das roupas e tudo mais. Fiquei chateado, porque ainda faltavam algumas coisas pra mostrar lá na Zara. Tem bastante calça com a barra cortada, como se eu tivesse cortado mesmo, sabe? Tem bastante coisa lá, acho que eu vi uns 4 ou 5 modelos na faixa dos R$199,00. Tem bastante slip-on lá, aquele tênis sem cadarço. Por R$129,00, tem os modelos brancos, os modelos pretos também, tá bem bacana. Mas infelizmente não pude mostrar pra vocês, fui impedido de mostrar pra vocês lá no Golden, lá na Zara do Golden. É uma pena, fiquei um pouco triste, como eu já falei pra vocês. Mas eu sei que é o trabalho dele, são normas, né? Devem ser normas da empresa, mas eu nunca tinha visto isso, em todos os meus shopping days, nunca tinham me falado sobre isso, nunca tinham me barrado nem na Zara, nem na Forever, nem na Renner, enfim, nenhuma loja. Eu não ganho nada das lojas pra fazer isso. Eu vou lá, acabo até comprando. Mostrei aqui pra vocês, comprei na Zara, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Mas enfim, acabo comprando e acabo divulgando também pra vocês aqui. Muita gente fala, pô, colorau, eu vejo o shopping day que você faz, vou na loja que você indica e tudo mais. Então eu fico chateado por esse lado, né? Que ainda as lojas, elas estão com esse pensamento de, putz, o cara não pode tirar uma foto, sabe? Vestindo a peça dentro do provador, sabe? Não tava nem na vitrine, tava dentro do provador realmente. Então eu acho que a Zara é um pouquinho engessada nessa questão, né? Acho que, pô, hoje em dia com o celular, todo mundo tira a foto, todo mundo faz vídeo, enfim, não tem nenhum problema de você tá provando uma peça e tirar foto, mostrando a peça, enfim, compartilhando nas redes sociais. Mas show de bola, se não pode, não pode, são regras, regras. Agora cheguei no próximo shopping, que é o shopping Metrópole aqui de São Bernardo também, que eu gosto muito da Renner daqui. Então, bora pra Renner, bora ver o que tem de bacana por lá. Go! Aí time, acabei de chegar no Metrópole, trombeu Vinícius. Beleza, tudo bem? Meu irmão dele, como é que chama? Wagner. Wagner, isso. acompanha uma chamada também? Muito tempo já, cara, muito bom seu trabalho. Olha aí que beleza. Tô cheguei assim, velho. Aí sim, muito bem. Chegamos na Renner aqui, compraram hoje? Vai dar uma olhadinha agora, acabou de chegar? Tá bom, é nóis, acabei de chegar também. Vamos olhar, vamos olhar. Valeu. Olha que bacana, time, aqui na Renner tem poncho, moleque. Eita, ó, tá R$99,00 aqui na Renner no poncho. Vou mostrar pra vocês de novo. Provadora pequena aqui, né? Ano passado tinha falado no blog sobre os ponchos e por mais. Aí, tem na Renner, moleque. Ó, camisa xadrez sem manga. Na pegada da que eu tô hoje, eu tô com essa aqui, ó, que é azul, né? Mas essa aqui é vinho, até uma manga desfiada aqui e tudo mais. Esse modelo aqui na Renner tá R$89,00. Show. Olha que bacana, que eu achei na Renner aqui também, deixa eu virar pra cá. Chapéu Fedora, moleque. Show de cima aí. Tá R$69,00 aqui na Renner. Preço de boa, né? Pra quem curte jeans, biker jeans, ó. Aqui na Renner tem, nesse modelo aqui, nessa cor, nessa lavagem, a R$139,00. A biker jeans, animal, né? E tem também, separei aqui pra vocês, destrói jeans, ó. Já vem rasgada. Por R$79,90. Achei na hora de promoção. Show. Time, pra fechar o Shopping Day de hoje, vim aqui na C&A, já estou vendo, no provador aqui. Bota os provadores que tem dois espelhos assim, ó, sabe? Um do lado do outro, que aí você consegue ver atrás da peça de boa e tudo mais. Peguei algumas peças aqui na C&A, bem legais, vamos ver, vamos provar. Olha que bacana, time, essa jaqueta bomber aqui, ó. Ela tem alguns patches, inclusive tem atrás também. Não sei se eu vou conseguir filmar aí, ó. Dá pra ver? Mas achei bem legal a modelagem dela e tudo mais. Ela não é preta, ela é tipo, tem alguns detalhes, ó. Essa aqui tá R$199,00 na C&A. Ó, tem alguns moletons lisos também aqui na C&A, que eles são mais longos, ó. Esse daqui, esse daqui no caso tá R$99,00. Esse aqui também, ele é preto, tem uma estampa nas costas. Uma estampa na frente aqui. Eles são mais longos que o padrão, que o habitual. Show de bola, né? Bom, time, fim de shopping day por hoje. Comprei algumas coisas, vi bastante coisa, mostrei bastante coisa pra vocês. Agora tô indo pro QG pra poder mostrar pra vocês minhas compras. Peraí que o meu celular tá tocando. E pra poder mostrar no detalhe pra vocês o que que eu trouxe, o que que eu levei pra casa hoje, o que que eu vou levar pra casa hoje, que eu não cheguei ainda em casa, né? Fechou? Então, já já eu volto. Fui! Tamo de volta, time, já aqui no QG, Machão Roda e tudo mais, pra mostrar as peças que eu trouxe aqui pra casa, né? Que eu comprei hoje no Shopping Day. Na verdade, não é hoje, porque eu tô gravando no dia seguinte. Mas, beleza. Então, vamos lá, mostrar tudo que eu comprei no Shopping Day, nesse último Shopping Day. Separei tudo aqui. Então, eu trouxe aqui pro QG a camiseta de manga longa desconstruída da Zara que eu experimentei por lá. Essa aqui tem detalhe de costura na região do peito. Tem também o detalhe aqui na manga, que é pra você colocar o polegar. Trouxe essa camiseta aqui que eu achei muito bacana, que eu experimentei lá no provador da Zara. Zara não. A loja que me barrou. Esse é o nome. A loja que não me deixou filmar pro Shopping Day. Isso é um absurdo, moleque. Também trouxe esse moletom aqui, ó. Com detalhe em lavagem, que é da Forever 21, que eu experimentei também. Trouxe aqui pro QG também esse moletom. Achei muito bacana, como eu experimentei lá. Também trouxe aqui a camiseta rosa da Forever 21 também, de capuz. Aqui, gostei bastante dela, como ela ficou no corpo. A modelagem oversized dela também, muito bacana. E agora são duas peças que eu vou mostrar pra vocês. Uma eu não mostrei hoje no Shopping Day. A outra eu mostrei, mas eu já tinha comprado, tá? Caiu ali. Pera aí. Então são peças que eu já tinha comprado. Essa aqui é da Forever. Essa jaqueta bomber, que ainda está disponível na Forever. Eu paguei R$189,00. Vou experimentar pra vocês verem, que ela é muito animal. Se liga. Quem me acompanha no Instagram já viu eu usando essa jaqueta aqui. Ela é muito animal, ó. É uma jaqueta bomber, nessa cor, nesse bege meio marrom assim, que eu comprei na Forever 21 também. Ó, não esperei pra vocês um detalhe. Essa aqui eu paguei R$189,00, tá? E eu também trouxe, essa aqui eu experimentei hoje, mas já tinha comprado num outro dia, numa outra oportunidade. Essa camisa aqui, xadrez. A camisa xadrez que eu experimentei na Renner. Manga desfiada, ó. A camisa xadrez sem manga que eu experimentei na Renner, que eu paguei R$89,00 nela. Já tinha comprado em outra oportunidade, mas eu mostrei no Shopping Day de hoje também. E é isso, time! Espero que vocês tenham curtido mais esse Shopping Day, mais esse rolê que eu dei nos shoppings. Fui barrado na Zara, enfim. Ainda tô muito chateado com isso, tô muito triste, porque eu queria ter mostrado tudo pra vocês lá na loja. Peraí, deixa eu tirar a jaqueta, que tá calor aqui. Peraí. Agora sim, voltando, falando, como eu disse, eu achei meio nada a ver essa atitude da Zara, né? Porque se é por preocupação que alguém possa roubar as ideias da Zara, alguém possa roubar a disposição dos produtos na vitrine, nas araras, velho, nada a ver, nada a ver mesmo. Porque hoje em dia, se vocês quiserem roubar uma ideia de roupa, uma ideia de peça, enfim, não é tão difícil assim, a gente sabe. A própria Zara também se inspira em muitas grifes, né? pra fazer seus produtos. Enfim, fiquei bem chateado com a Zara mesmo, mas é nóis. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez esse Shopping Day Machão Moda. Não se esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo no vídeo pra eu continuar gravando o Shopping Day, pra eu continuar trazendo as novidades pra vocês nesse formato aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui, TV!